A função de Maria não era dar irmãos de carne para Jesus. A função dela era ser a arca, guardar o Filho de Deus. Então, quando nós falamos que Jesus tinha irmãos, nós falamos de irmãos por proximidade. Então, o termo usado para designar os irmãos de Jesus na Bíblia é Adelfos. Adelfos é o que nós somos. Nós somos irmãos por proximidade, por afeto. Nós não nascemos do mesmo ísteres, do mesmo útero. Então, nós não somos irmãos por ísteres, nós somos por Adelfos, por proximidade, por escolha. E isso era próprio dado aos familiares, aos primos de primeiro grau. Então, todos são Adelfos, irmãos. Isso é próprio tanto no judaísmo quanto na língua hebraica e no próprio grego. Quando traduz essa questão da irmandade. Então, não é a função de Maria dar irmão para Jesus. A função de dar irmãos para Cristo é da igreja. Ela é a mãe. É a pia batismal que é o útero da igreja. Quem dá irmãos para Jesus é o batismo. Não é Maria Santíssima. Não é Maria que dá irmãos para Jesus. Quem dá irmãos para Jesus é o batismo. É a pia batismal. É o útero. É o líquido amniótico da água batismal. É dali que nascem os irmãos de Jesus.